Raiou um dia mais pra tentar não morrer Há sempre alguém que quer te derrubar Querem fuder você, só querem te ver mal Lúcio é ter fé do país, o carnaval Forreram pra trabalhar Forreram pra não, não Forreram pra sufocar Mas não há nada que me faça parar Eu sempre acordo pra brigar E não desisto de sonhar Que existe algo que é só meu Vou encontrar a saída Eu sempre acordo pra brigar E sei aonde vou chegar A gente sabe o que viver Vou encontrar a saída A arte de fazer inimigos Eu sou muito bom em fazer inimigos A arte de fazer inimigos Eu sou muito bom em fazer inimigos A arte de fazer inimigos Eu sou muito bom em fazer inimigos Eu sempre acordo pra brigar Não desisto de sonhar Que existe algo que é só meu Vou encontrar a saída Vou encontrar a saída Eu sempre acordo pra brigar O final onde vou chegar A gente sabe o que viver A arte de fazer inimigos Eu só gazeu Eu sempre acordo pra brigar Eu sempre acordo com o que viver A CIDADE NO BRASIL